Mais um botzinho aí, acabou de chegar, um botzão, né? Tá certo, peguei um garfo, tá? Deixa eu ver ele lacrado no arame aqui, vou cortar. Comprei pelo site da Magazine Luiza, tá? Só que é de outra empresa. Eles utilizaram só o Marketplace deles lá. E a única empresa que eu achei que tem esse produto, é essa BF, tá? Cassei bastante aí, outros modelos aí, outras empresas, né? Da BF, Puff aí, foi mais em conta. E parecem ser os primeiros a terem desenvolvido esses Puffs aqui, tá? Comprei dois, paguei R$170 nos dois. Hoje já tá mais caro, tá? Tava em promoção e eu troquei, foi pelo clube Magalu, tá? O Magazine Luiza lá, o Dalu, pontos, embalagem toda com a logo deles aí. Tá abrindo aqui agora. Acompanho um travesseirinho. Material bacana. Confortável esse tecido aqui. Travesseiro. E o Puff. O Puff aberto, ele tem R$1,80. Ele tem R$60 centímetros. Aqui e aqui, tá? R$60 centímetros. E R$10 centímetros cada parte dele. Então aqui, ele é aberto. O lado que se utiliza aí pra deitar, né? E o outro lado que vai no chão, em cima de outra superfície, é um curvinho, tá bom? Bem bacana a peça aí. Bacana aí. Jogar mais pra frente ali pra vocês verem. Olha aí. Bem bacana. Tá? Ó, tá utilizando aí pra deitar assim. Tem R$1,80. E eu tenho R$1,80. Nossa. Mas sim, bacana. Nossa. Vou até dormir já. Ô, gostei. Bem show de bola. E pode estar utilizando ele de outras formas, né? Que é aqui, ó. Você pode estar utilizando ele na posição de... Como se fosse um banquinho, né? Com encosto. Ainda sobra almofada. E só a função puf, tá? Tá sentando. É firminho. Não é que tem que ficar balançando, dançando, tá? Se a gente tiver no encosto aí também pode usar só assim. Porque esse kit aqui acompanhou o travesseiro, né? Foi muito barato, tá? Muito baratinho. Em relação aos preços que estão no mercado dele, tá? Não que ele seja preço de banana. Mas em relação aos outros. E o preço que já tá no anúncio, que eu vou deixar pra vocês aí na descrição. Foi bem barato os R$2,70, né? Tá aqui. Então tem mais dois lugares pra dormir aqui em casa agora. Inclusive com o travesseirinho já. A cor eu escolhi uma que parece com a nossa sala, né? Só pra falar que é preto com cinza. Um malho preto com notebook floral cinza. Então eu peguei o preto com cinza também. Só que é mais escuro. Mesma coisa, tá? Curlinho de um lado. Material do outro. Isso aqui pra você levar pra chácara. Chegar lá e quiser descansar é excelente. Essa largura de 60cm pra pessoa tá muito bom, tá? Eu achei que ia ser bem molinho. Bem mais desconfortável. Apesar que eu tô aí com 72kg, né? Pra mim ficou bem confortável. Não tenho nada o que reclamar, não. Antigamente, provavelmente eu estaria incomodado, né? Os dois firmão, firmão. Não é que a trem que tá bobo, né? Bem firme aí. Gostei. Aprovei, tá? Quem quiser comprar, pode comprar. Que é bom. 10cm. Deixa eu ver aqui. A espuma dele, eu acho que é a densidade dela. Acho que é D26. Não, D20. D20, tá? É uma densidade baixa. Mas aqui, ó. Firmão, tá vendo? Firmão. Não é que a trem que 60cm ele joga você pro lado, não. Então, aprovado isso aqui. A gente vai estar utilizando como puff, primeiramente, né? Primeira ideia. Mas se chegar alguém em casa, vai estar utilizando aí pra tirar um cochilo, né? Ou até mesmo dormir, dependendo, criança. Porque pra adulto não é tão confortável pra dormir uma noite bem dormida, né? Mas pra criança, com certeza, tá? Só que dá pra um adulto tirar aí um cochilo durante a tarde. Um descanso rápido aí. É excelente. Se inscreve aí no canal, deixa o likezão no vídeo, ativa o sininho de notificação, pode comentar, pode perguntar, tá? Vamos ajudar aí o canal crescer. Tamo junto. Certinho? Qualquer pergunta que vocês tiverem dele aí, pode fazer, que eu vou estar respondendo pra vocês. Gostei demais, super aprovado, tá? Ó, pensa no conforto. Pensa aqui num conforto desse. Nossa! Vou assistir televisão aqui de boa. Nossa! Ficou bom demais. Super aprovado mesmo, gente. Muito bom, tá? Tá aqui. Paguei 170 em tudo. Hoje tá um pouco mais caro já. Tá coisa de 140 cada um. Então, é isso aí. Valeu? Fiquem com Deus. Fui! 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 Obrigado.